BITOX PRODUÇÕES, O BLOCKER DAS NUVIDADES DJ BROOKS, ZAKEL MARX ROBERN, PROPO 10 Eu que, tava com uma nengue no quarto, ainda não lhe esquentei Quando eu comecei a esquentar, a nengue não aguenta, só tava a gritar Ai, 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 ai ai sobrinho ai meu primo ai meu prima ai cuido ai cuida da ai 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 Olha aí o áudio, olha aí eu acho que vamos kokana em toi Erivaldo Baca, Ano 60, Guinello Lengário, Rapaz Ali, Guinello Profi, Mota Benga, Mário Show, 3 de Giojite, DJ Maravilha, Marlon Champli, Nero Miguel, Idesan, Hedap Desene, Adsenkud, The Wally Vizanto, Cinho Devasso, DJ Do Cote, Xabaió Eventos, Damos e Fololo. Eu que estava com uma ninguê no quarto, ainda não lhe esquentei, quando eu cortei comecei a esquentar, a ninguê não aguenta, só estava a gritar ai, 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 ai Movandei Produções